Bota fé, tá ligado? Bota fé que vai, neguinho Vamos na fé, que desde pequeno eu ouço que ela não falhar Você bota fé, é um dos primeiros princípios pra vida mudar Não ore para trás, se você é capaz, só pega e pula Se vai, só vai, sei que tu é sagaz, em busca dos seus ideais Põe a fé em Deus na vida Vamos na fé, que desde pequeno eu ouço que ela não falhar Você bota fé, é um dos primeiros princípios pra vida mudar Não ore para trás, se você é capaz, só pega e pula Se vai, só vai, sei que tu é sagaz, em busca dos seus ideais Põe a fé em Deus na vida Eu sou um dos primeiros princípios pra vida Sim, rapaz, rapaz